Olá, tudo bem? Meu nome é Eliseio Ferrares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a adoção de animais. Hoje em dia a gente vê uma crescente na adoção de cães e gatos, né? A gente sabe da grande procura por ter um animal de estimação e quais são as principais necessidades desse animalzinho quando chega em casa, no primeiro contato com a sua nova família. O ideal é que esse animal seja trazido para consulta no médico veterinário, seu médico veterinário de confiança, para avaliar esse animal, descartar qualquer possibilidade de doença infecto-contagiosa que possa passar para os outros animais em casa, avaliar a questão nutricional, se esse paciente precisa de uma ração, de uma alimentação mais equilibrada, uma suplementação vitamínica, enfim. É uma avaliação geral desse paciente para iniciar uma nova etapa na vida dele. Existem doenças que são subclínicas que apenas o médico veterinário tem condições de avaliar e de fazer o diagnóstico. A Bishmania é 24 horas, nós trabalhamos com veterinário à disposição, independente do horário, nós temos exames também 24 horas e a gente conta com uma loja super equipada com diversos tipos de rações, medicamentos que podem ajudar nessa primeira etapa de vida do seu animal adotado. Então não deixem de nos visitar.